Era uma vez, um jovem pastor que costumava levar seu rebanho de ovelhas para a serra a pastar. Como estava sozinho durante todo o dia, aborrecia-se muito. Então, pensou numa maneira de ter companhia e se divertiu um pouco. Voltou-se na direção da aldeia e gritou, Lobo! Lobo! Os camponeses corriam em seu auxílio. Não gostaram da graça, mas alguns deles acabaram por ficar junto do pastor por algum tempo. O rapaz ficou tão contente que repetiu várias vezes a façanha. Alguns dias depois, um lobo saiu da floresta e atacou o rebanho. O pastorzinho pediu ajuda, gritando ainda mais alto do que costumava fazer. Lobo! Lobo! Como os camponeses já tinham sido enganados várias vezes, pensaram que era mais uma brincadeira e não foram ajudar. O lobo pôde encher a barriga à vontade, porque ninguém o impediu. Quando regressou à aldeia, o rapaz queixou-se amargamente. Mas o homem mais velho e sábio da aldeia respondeu-lhe, Na boca do mentiroso, o certo é duvidoso. A moral dessa história é que a mentira tem perna curta e que quando alguém mente com frequência, perde a credibilidade. Na fábula, o pastor mentiu várias vezes para se divertir, mas quando realmente precisou de ajuda, ninguém acreditou nele e o lobo atacou seu rebanho. A história serve para alertar sobre as consequências da mentira e da falta de honestidade, que pode levar a uma perda de confiança. A fábula reflete sobre as consequências negativas da mentira. O pastor acabou ficando conhecido na aldeia por sempre mentir. Quando realmente estava em perigo, ninguém lhe deu ouvidos, pois todos desconfiaram de sua índole. Lembre-se, uma mentira contada mil vezes ainda continua sendo uma mentira. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude. Clique no botão inscreva-se logo abaixo e seja feliz.